Uma das coisas que eu gosto de mostrar e provar também e deixar falado, que fique gravado aqui em vídeo, para aqueles que, cristão, que seja o TCCB, ou que seja esse povo que lê Bíblia, o povo dá Bíblia na mão agora, que fica lendo, né? Agora não é mais assim, esquece, encontra o pessoal aí, esquece igreja, esquece Bíblia, vamos falar de Jesus Cristo, é o povo que lê Bíblia na mão, tá? Então, como eu fui o frequentador da CCB e posso provar que as pregações é tudo mentira, é tudo falso, porque não existe Deus algum, Jesus Cristo algum. Jesus Cristo somos uma história inventada, Deus somos nós, nossa consciência, nosso entendimento, é a gente mesmo, que sabemos fazer as coisas. Tem Deus mais forte, que é poderoso de dinheiro, e tem Deus mais fraco, e isso existe. Agora, uma das coisas que eu tenho visto mesmo, aqui, americana, Vila Bertini, quem atende lá, o Toninho Laureano, aquele coitado, viveu a vida toda lutando, e pregando essas invenções, aqui, aqui na americana, na Vila Bertini, ficou pregando que Deus ia abençoar, que Deus vai abrir a porta para você, que você vai ter paz, você vai, tantas coisas, eles pregam coisa da mente, coisa da cabeça, e nós vemos que, e eu digo, eu tenho mais uma outra prova no próximo vídeo. É, ele, eu não tenho assim, a gente não pode dizer porque a situação passa, sendo um cooperador da igreja, sendo uma pessoa que pregava benção, morou tantos anos na casa da irmã dele, ele falou para mim que precisava sair, porque a irmã dele precisava alugar, ganhar um dinheirinho, ele pagava alguma coisinha, pelo menos isso ele falou para mim, não é igual muitos que a CCB cria, que são vagabundo, aproveita das coisas dos seus irmãos, se deixam, ficam muito forgados, isso que a CCB cria, com essa doutrina maldita, ele cria o povo na vagabundagem e forgado, pelo menos o Toninho disse, é da minha irmã a casa, ele mora muitos anos, morou na casa da irmã, agora a irmã vai ficar carregando outra irmã, irmão aí, nas costas, até quando? Ora, tem que tomar uma providência, e a esposa dele morreu, ele foi morar na casinha da igreja, lá ainda ficou a casinha, que é antigo né, a maioria já desmancharam as casinhas tudo, então ele ficou morando aqui, viúvo, procurando uma cuidadora para ele, não é esposa, cuidadora, porque ele já tinha problema de saúde, não podia trabalhar, porque ele trabalhava aqui por irmão aqui, que vende, que tem distribuição de gelos, guaraná, mesa pra festa, tá um irmão aí, que é, né, que é aqui de americana também, da entrada aqui, mas ele, o Toninho, coitado, não pôde ficar muito, porque às vezes tinha os pesos pra pegar, ele não aguentava, aposentou, o salário não é muito, que ele vendia salgado pra ajudar com a primeira mulher, ele passou aqui na minha porta, então isso eu tô dizendo, cadê esse Deus que ele tanto pregou, que abençoou, que ungiu as pessoas, orou por muita gente, que ele foi na minha casa, tinha lá meus parentes ali de São Paulo, que tava com problema também de saúde, mas quem acertou também o problema de saúde dela, que é uma filha da minha cunhada, foi os médicos aqui de Novo Odessa, achou um médico ali de Novo Odessa não resolveu nada, então ele, após ele tá morando nessa casinha, ele arrumou uma cuidadora, casou-se, né, quer dizer, junta os dois, ora, o que que ele quer? Às vezes essas irmãs meio velhas aí, que andam parecendo um canhão mesmo, canhão que não se arruma mesmo, fica aquele cabelão birotão grandão, aquele saião, aquele saião antigo, né, então casou, falou, ah não, aquele é o santo de Deus, é o anjo que tá colocado lá na igreja, acha que ele é um anjo, acha que ele é o santo, que ele é o escolhido, né, só porque ele tá lá na frente de um púlpito, né, aliás, atrás do púlpito como uma mula, a mula fica atrás do púlpito pregando coisas que não vai cumprir, eu jamais eu tenho medo desse Deus aí, desse Deus que ele prega e que vocês da CCB pregam, tá, então agora vamos ver o procedimento que tá aqui, eu tô dizendo que ele muitos anos de cooperador aposentou, quem fez a operação dos olhos dele foi o hospital municipal aqui, não foi nem Deus, Deus não cura? Deus não liberta? Por quê? Foi lá pro hospital operado a catarata? Ora, tanto que pregou esse homem, tanto que os outros pregam, que Deus vai abençoar, catou a enfermidade, não é para a morte, é para a honra e glória do Senhor, esse Senhor é um vagabundo, é um sem vergonha, eu tô dizendo aqui, tô mostrando mais um e tô falando aonde é e quem é, eu não tô aqui escondido, não, quer meu endereço, eu dou meu endereço, quer meu telefone, eu dou meu telefone, quer falar comigo, pode falar, tá, então, se eu estou mentindo, tá aqui, manda teu Deus me cobrar, manda vocês da CCB, porém a gente tem aqueles que às vezes criticam, vem aqui, mas eu não dou importância por isso não, né? E tem os amigos que vêm compartilhar aqui, é muito bom, às vezes eles têm os compromissos deles de outros, não pode estar vindo sempre, porque se vier sempre, sempre tá me seguindo, é a mesma coisa do que uma religião, mesma coisa, não quero dinheiro do YouTube, não quero Nembro pra mim, eu sei que tem muitos que não gostam que eu falo que eu não tô ganhando dinheiro pro YouTube, e eu não quero Nembro, que a maioria quer Nembro, quer dinheiro do YouTube, eu não quero, tá? Deus aqui sou eu que trabalho, que tem que fazer as coisas, não existe Deus algum aqui pra ajudar ninguém, tá aí prova o Toninho da Bertine, que foi morar na casinha, agora casou, foi junto com essa velha aí, né? Essa velha, coitada, é, vamos ver o que vai dar aí, eu vou deixando como prova, é isso que eu gosto de provar a mentira, tá bom?